A legislação estabelece que entre 1º de maio e 10 de julho, período de pesca da Tainha, a prática do surf fica permitida apenas nas praias Mole e da Joaquina, a até 500 metros do canto esquerdo da Lagoinha do Leste, a até 500 metros do canto esquerdo da Praia do Matadeiro, a até 500 metros do canto esquerdo da Praia da Armação e até 500 metros para a direita da entrada da Praia do Moçambique. Nas demais praias, a lei fixa a colocação de bandeiras nas cores verde e vermelha, para indicar proibição ou permissão da prática do surf durante a pesca da Tainha. O tribunal negou o entendimento das entidades que representam os surfistas de que a lei invadiria a competência privativa da União.